Aldo, chegou o Douglas Dias, tentou ali buscar a colocação do Elias Bidia, o Le Messi sai para o jogo, ganha na jogada, boa bola para o mascote, dominou, pode fazer o mascote bater para o gol! Gol, é do Zulão, é do Le Messi, no comecinho de jogo, lançamento. Gabriel vai para a cobrança. Tem o mascote, tem o Romarinho na grande área, está chegando também o Rocha, levantou, na trave, voltou com o Rocha, olha a chance, batida para fora! No toque final do mascote, boa bola para o mascote, desceu, pintou o cruzamento, olha a chance do Patrick, em cima do goleiro, defendeu, mas é Júnior! Atrás, por Eduardo Melo, Luiz Felipe, trabalha o quarto zagueiro do Linense, levantou para a grande área, é o cabeceio para o Wesley, está impedido. Bom ataque do Linense, mas estava impedido, né? Estava impedido, mas foi um lance, já foi o primeiro lance, mas perigou. Recuperando, o Gabriel pediu uma falta, Matheus Melo cruzou, olha a chance, o toque do Wesley para fora! O pessoal ficou pedindo uma falta aqui na esquerda, e mais uma vez o Linense chega com perigo. Dessa vez eu achei falta, eu achei que o árbitro não... Vai para o meio. Bola solta com o Ronaldo, vai bater direto para o gol! Bola perigosa, passou o canto direito do Christopher. Vai para a bola o time do Linense, Alex Galo!